Fala galera, beleza? Bora jogar PV chegando com mais um vídeo Vamos dar sequência aqui a nossa série do Uncharted 4 Vamos continuar explorando essa ilha e ver se a gente descobre mais pistas do tesouro Vamos nessa! Já deixa o like pra fortalecer Se inscreva se não for inscrito, pra não perder mais um episódio da série E vamos nessa galera, bora! Tchau! 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 O que é isso? Nossa, que coisa sombria. Parece que a tripulação do Bannis teve a mesma sorte que eu com esse tesouro. Não, não, não. Ah, merda. Quase tirei na sua cabeça. Sam, você tá bem? É, nada me derruba. Que bom que você tá vivo, irmãozinho. Vamos? Temos um tesouro pra achar. Peraí, cara. O que a gente tá fazendo? Como assim? Quer dizer, nossos suprimentos estão no fundo do Oceano Índico. Tá. Então roubamos alguns do exército de Nadim. É, e tem mais isso. Vamos enfrentar um exército. É, mas a gente tá se saindo bem. A gente tá aliado no meio do nada. A gente tava tentando chegar aqui. Lembra? Quando tínhamos um plano de fuga. Certo. Olha, me escuta. Uma sugestão louca. Vamos descer lá e garantir um dos botes do Rafe. Isso. Pode esperar. Hã? Quer saber o que a gente tá fazendo aqui? Vamos comprar a minha vida de volta. Ok? E a gente vai fazer isso entrando nessa floresta e encontrando a libertária. Você viu algum sinal de uma colônia pirata gigante? Porque eu com certeza não o vi. É meio tarde pra começar a duvidar, se não acha? Podemos pelo menos reconhecer que talvez a ideia de Avery de uma utopia pirata secreta não deu certo. E acabamos sendo levados por essa fantasia. E na verdade, deveríamos procurar um jeito de salvar você. Eu vou vasculhar essa ilha inteira se precisar, até encontrar esse tesouro. Agora, se você tá confuso com o que tá fazendo aqui, então você pode ir pra casa, Anita. Espera, espera, espera aí. Eu posso ir pra casa? Tá brincando? Tem ideia do que eu arrisquei pra te trazer aqui? Que tal o que eu arrisquei? Ok? Os últimos 15 anos da minha vida. Não tem nada a ver com isso. Mas tem tudo a ver com isso. O que foi? Minha nossa. Ainda quer ir pra casa? Vamos ver o que mais a gente acha. Vamos ver. Olha isso! Não é um bom começo. Espero que o resto não esteja enterrado debaixo de pedra e terra. Sam, aqui em cima. Estou indo. Não tem ninguém? Esse lugar já esteve melhor, hein? É, o teto precisa de um conserto. Espero que não caia na nossa cabeça. Sam, por aqui. É, por aqui não dá. Ei, Nathan. Acho que dá pra passar por aqui. É, por aqui. Andar agachado é um bom exercício pras pernas. Vamos. Esse lugar não é uma cabana de palha. É, na verdade, parece alvenaria. É, mas de onde vieram os pedreiros? Uma velha de ânuda tem um catenfeiro, canoeiros, um pedreiro. Ah, cara, daria tudo pra ter uma câmera. A gente tem. Pato, tá falando sério? É, é. Tá no navio com as nossas coisas. Ah, valeu. É bom poder se esticar de novo. É, pode crer. Ei, dá pra sair por aqui. Ah, é muito alto, até pra um impulso. Vamos procurar um apoio. Uma caixa, tive uma ideia. Vamos lá. Cuidado aí! Beleza, conseguimos. Vem ver só isso aqui. Uau. O que você vê? Sem casas, rua ampla. É algum tipo de distrito comercial. É, obrigado por isso, Nathan. Qual é? O que vê? Quero me ouvir dizendo, não é? Mais do que imagina. Tá bem. Libertália. Libertália! A utopia pirata lendária perdida. Descoberta depois de três séculos por Samuel Drake. E... E seu irmão mais novo, menos charmoso, que tem acompanhado ele nesse trabalho. Olha, sempre soube que conquistaria alguma coisa. Só pra constar, não é a primeira cidade perdida. Nice, né, galera? Que tal aquele prédio, né? Sabe o que é muito bom? Clicar no botão de se inscrever. Vai, galera. Aproveita aí. Clica no botão de se inscrever. Me dá essa força. Obrigado de coração a todo mundo que tá se inscrevendo. Obrigado pela confiança. Eu segui no trabalho. Tamo junto, galera. Vamos nessa. Minha Nossa Senhora, Nathan. Isso que chama de sem palavras? Nossa, quanto tempo acha que levou pra... Anos, décadas, talvez. Como mantiveram em segredo por tanto tempo? É que esse lugar, mesmo sem tesouro, é um achado. Bem que é o casar, podia pensar assim. Você tem que ser um estraga-prazeres, né? Tô curtindo, mas a gente tem um objetivo, lembra? Acredite. Eu não esqueci o objetivo. Só tô dizendo. Não dá bom. A vista não é má. Ei. Saúde. É, saúde. O que eles estavam fazendo aqui? Quem? Os colonos? É. Quer dizer, você faz uma parceria com esses bandidos infames e... E depois? Sabe? Você descansa. Procura proteção. Toma um trago. Tem destinos bem piores. Acho que tem. É certo ter que ver a estátua do Waver todos os dias. E você já... Já pensou se a gente tivesse... Feito escolhas diferentes? O que teria acontecido? Tá falando em fazer uma turnê pro seu show de mágica? Não, isso era... Era uma opção. Eu era bom. Não era uma opção viável. Quer saber? Você tá com ciúmes. Beleza. Sempre teve. Não, quer dizer... Como seria se a gente não tivesse começado a perseguir essas... Pessoas que morreram há centenas de anos? Acha que seria mais parecido com uma... Vida normal? Normal. Todo mundo? Reunido na mesa pra ceia de Natal. Mostrando as fotos dos bebês. Algo assim? Não. Não, obrigado. Não pra mim. Gosto das coisas como elas são. É. Já ouvi isso antes. Qual é? Somos homens de sorte. Isso é sorte? É. Bom, é claro que eu fiquei preso nos últimos 15 anos, então acho que tudo isso é relativo. Tá bom, eu concordo. Isso é muito melhor que a cadeia. Bom. Meu copo secou. Eu já ia dizer que o atendimento aqui é péssimo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.